1, 2, 3 e... Estamos jogando mais uma vez com o Vox e o Vox chamado Messias. E eu vou ter que chegar aí na prisão. Só esse é o ladrão. Papai, me espera que eu tô muito longe da prisão, então eu vou ter que chegar aí, tá bom, papai? Tá bom. É perto da pirâmide, eu também tô pertinho da pirâmide. É que agora como tem atualização, eu renasci em outra base de policial algumas vezes. Enquanto isso eu tento fugir, né? Eu tenho que tentar fugir da prisão. Eu vou ficar fora da prisão. Eu treino de helicóptero. Será que se eu conseguir pegar alguma coisa aqui eu vou conseguir fugir? Peguei... Peguei... Uma chave de fenda. Se eu usar... Eu não me lembro pra que é. É. Pra abrir a... É... sei lá. Pra abrir aquela... Um duplo de ventilação, eu não me lembro agora. Eu não vou te falar, senão você vai conseguir fugir da prisão. É, não, eu me lembro. Eu não me lembro agora, mas só com ele você conseguir fugir já. Você ganhou o quê? Opa, ganhei o negócio pra... Pra abrir portas. Esse você sabe, né? O lockpick. Eu tinha usado antes um dia, lembra? Esse você sai direto, é? Sim, você sai direto. Ah, um ladrão entrou na base dos policiais. Não, não. Então, eu vou aqui, vou chegar lá na porta. Papai, não foge da prisão porque tem um monte de ladrão aí. Tem que ficar... Tá, uma trabalhadora e essa. Pronto. Já tô preparada. Não tenho nada pra poder cavar. Oi. Oi. Eu tenho um negócio pra poder fugir, mas... Pra onde que eu vou? Pra onde que eu saio? Ladrão tá lá, tá lá, pegando lá. Nossa, tem um monte de ladrão aqui, rapaz. Ah, a polícia tá me atacando. Morreu. Achei que ela não ia me ver. Que eu fui tão discreto. É, eu cheguei lá de mansinho. Agora eu preciso abrir esse negócio. Ei, parado aí. Você vai pegar o helicóptero? Corre. Aqui, já. Novamente, vou tentar, filho, fugir. Mais uma tentativa. Ixi, tá vazio. Eu me lembro que da outra vez que a gente fez o vídeo, eu usou o C4. Sim. E a gente quebrou a parede. Eu matei a pessoa que tava invadindo, perdeu o cartão da polícia. Plástico. Consegui plástico. Plástico, não sei o que você faz. Você faz explosivo. Ah. O C4. Você mistura plástico com pólvora, eu acho. Aqui é o barril. E eu consegui... Um plástico vermelho. Uma colher. Eu posso usar ela pra cavar. Aquele negócio ali pra poder sair. Tem um ladrão que já fugiu da prisão. Oh, meu Deus. E eu acho que já matou. Que safadinho. Encontrei a corda. Ah, rapaz. Essa corda aqui é a melhor coisa que tem. Só precisa dela, né, filho, pra fugir. Olha lá. Vamos fugir só com a corda. Aqui. Colocar a corda. Você está em apuros por segurar contrabando. Tudo bem. O ladrão tem arma. Eu vou ficar escondido. Eu quero nem saber dessa pessoa com o ladrão com a corda. Filho, eu fugi. Chego aqui. Abro o celular. E pego um barco. Tem que nadar na água. Deixa eu ir. Um barco. E vou embora. Poxa. Fugi da prisão. Gabriel, agora não vai conseguir me encontrar. Vou sim. Eu vou pegar um helicóptero. Olha que bonito. O sol se pondo. Aparece a lua. Pegar um helicóptero aqui. Peguei. Ali já era a lua, rapaz. Você vai na sua base agora? Sim, papai. Se eu for na minha base? Vai. Eu acho. Se você vai na base dos vilões, eu estou falando? Vou sim na base dos vilões. Que eu não me lembro onde é. Então foi também a base dos vilões. Que era ali perto do cassino, né? É, perto do cassino. Então, eu estou indo em direção ao cassino e vou chegar lá sim. Chegando esse rap... Ah, eu ouvi seu barquinho. É! Parado aí! Eita, é você! Socorro! Eita, asqueiro, o Gabriel entrou. Meu Deus! Fode, 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 fode. Rapaz, você veio virar e não me estopou, viu? Falei que eu sou bom. Ah, meu Deus! O Gabriel está ali! Não! Não! Ai! Ai! Não! Não, seu polícia! Não! Rapaz, que desespero! Gabriel! Não me mate! É! Vem ser a partida de policial! Agora você ladrão e você vai ser policial, tá bom? Tá bom. Vamos ver se eu consigo, né? Eu consegui a primeira partida de ladrão. Você já ganhou. Vamos ver se eu consigo, né? Capturar você. Eu acho que não. Você vê, rapaz. Vou deixar ganhar a colazinha. A evolução da humanidade. Há três anos, o Gabriel não sabia nem jogar. Eu ganhei uma colazinha e agora eu vou ganhar o quê? Eu ganhei uma ferramenta. Ficava se mordendo pra poder controlar a Mari no Super Mario Odyssey, né, filho? Por quê? É, lembra disso? Tenho. Então você tinha três anos? Dois anos e pouco, você era três anos. Eu tava me mordendo. Por que você não conseguia? Se mordendo é que você não conseguia. Você tinha dificuldade pra poder controlar o Mario no Mario Odyssey. Agora você já mata seu pai no Mad City. Sim! Sim, cadê você? Tô muito feliz. Hum. Não pode olhar. Olhei na sua tela. Hum. Roubado. Ah, rapaz. Você vai fugir por aí, é? Ei. Nada. Oi. 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 Tá tudo bem aí? Tá. Você está fazendo suas tarefas direito? Tenho super-herói. Seus exercícios. Você está se comportando direitinho, Gabriel? Você é um prisioneiro. Eu estou aqui pra cuidar de você. Muito bem. Faça seus exercícios. Muito bem. Também vou fazer meio pouco. Só fazendo o que? Só fazendo o que? Estou fazendo o ar. De novo. Faz o ar. Faz o ar de novo. Vai. Peraí. Aí. É porque você estava usando a mesma hora que eu estava usando. Aí ele ficou parecendo que eu estava fazendo exercício no ar. Papai, fica parado. Eu vou ver uma coisinha. Você. O que é isso? Não. Você vai roubar a minha chave. Ei. Não. Você está me trolando. Você quer roubar a minha chave. Gabriel. Se você não roubar a minha chave, eu vou te prender. Olha lá. O prisioneiro é inocente. Você não pode fazer nada com ele. Oh! Atrás do Gabriel agora. Velocidade máxima. Nossa, você corre mais que eu, é? Sim. Puxa, velho. Que parado. Para onde ele foi? Sim. Não, adianta escapar de mim. Eu sou o policial mais astuto deste presídio. Sou muito astuto. Quer dizer, astuto? Não. Esperta. É, você não pode prender. O que eu não posso prender se você roubou o negócio? É! Eu quero fugir muito tempo. Você roubou o meu negócio. Você roubou a minha chave. Como assim eu não posso te prender? Ou você não roubou? Eu não roubei. Ah, você não roubou. Eu roubei outra coisa. Eu roubei uma coisa de bater no policial. Vem madeira. Não ganha nada. Papai, eu não consigo me dar a prisão dessa vez. Nossa, eu posso te expulsar do... O que? Te expulsar do banquinho. É isso mesmo? Não? Não. Sim, você vai fugir ou não? Vamos fazer agora uma mudança radical no jogo. Eu vou te ajudar a fugir. Por quê? Porque eu sou seu amigo. Venha. Me siga. Ah, todo mundo tá te seguindo. Venha, filho. Venha, venha. Tá bom. A gente vai fazer isso escondido, venha. Vem cá, pode vir. Papai, fica pelado só pra eu ganhar algumas arminhas, tá bom? Porque como tenho bastante de polícia, agora eu vou pegar as... Pronto. Agora tem uma pistola. Isso é bom, né, papai? É bom, sim. Cadê a carrega? Eu tenho um paticado. Vamos fugir pelo helicóptero? Boa. Vamos lá. Você pode me resgatar. Boa ideia? Boa ideia. Ou... Você pode vir comigo já. Vem. Vem. Sobe aqui, sobe aqui. Corre. Antes que o pessoal vinha, vem. Sobe, 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 sobe. Vamos, 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 vamos. Subiu? Você vai. Vamos, 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 vamos. Pode dirigir, pode dirigir. Vai, eu vou entrar com o passageiro. Vamos escapar juntos. Amigo! Vamos escapar! Vai, filho, sobe. Vou. E vai. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Que legal. Escapamos. E com isso a gente pode terminar esse vídeo, né? É. Como é que a gente fala para os nossos inscritos? Esse vídeo foi bem legal, né? Foi. Eu consegui prender o papai, eu consegui porque eu vi o barquinho dele, aí eu vi onde ele estava andando, aí eu vi o nome dele e nesse paraquedas eu peguei dele. Rapaz, você foi que foi. E eu te ajudei a fugir da prisão. Então tá. Um abraço, um beijo. Tchau. 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 Tchau.